Programa Mais Estilo Oferecimento Um belo dia Meu vizinho subiu nesse pé de manga Pra cortar um galho que tava encostando no poste Como ele não é besta nem nada Chupou uma manga E olha o perigo Ele tinha acabado de tomar um copo de leite Hum, perigo não era esse não, gente Perigo é deixar pra podar uma árvore Depois que ela já tá encostando na fiação Corta logo isso Antes que ela cresça demais Eu não digo é nada Evite acidentes com energia e proteja seu futuro Equatorial Energia Quando te vi Tudo fez sentido Iluminou o meu olhar Valeu a pena esperar Você me faz voar Você me faz melhor Parque Shopping Maceió Você me faz voar Você me faz melhor Parque Shopping Maceió Você me faz melhor Venha conhecer Quem é empreendedor sabe Para fortalecer os negócios O cuidado com as pessoas continua Por isso, cuide do seu estabelecimento Higienize seus produtos Conscientize a sua equipe E proteja os seus clientes Tome conta do seu negócio E conte com o Sebrae Para auxiliá-lo nos protocolos de saúde Acesse Sebrae.com.br Barra cuidados E saiba mais Sebrae A força do empreendedor brasileiro E saiba mais Amém 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 Michelim Helps Amém F Amém Amém At Transcrição e Legendas Pedro Negri Gravando, olha só, começando um dos programas de um dos temas que mais apetece o meu coração, arquitetura e decoração. Sim, esse é o tema de hoje e as matérias estão incríveis. A gente faz um giro pelos melhores showrooms da cidade na companhia da arquiteta Mércia Marinho. Mas não é só isso. A gente, é claro, ainda tem uma confraria super especial com vários arquitetos reunidos, com uma boa comida e um bom vinho. E para terminar, um A a Z com elas que fazem uma dupla incrível. A Nayara e a Jéssica. Está ou não está sensacional o programa de hoje? Então, roda aquela vinheta que ele já vai começar. Olha só, vamos falar de decoração? Vamos falar daquele nosso giro pelos melhores fornecedores. Minha companhia hoje, no Mais Decor, é Mércia Marinho. Hoje o nosso giro vai direto à fonte. A gente começa do início. Isso porque Mércia Marinho projetou e a Brandão Torres construiu essa residência. E aí a gente já vai fazer uma visita técnica para avaliar a qualidade dessa obra, que com certeza é premium. Vamos lá? Nós somos uma empresa alagoana, iniciamos em 2003, então, próximo a gente vamos completar 20 anos de mercado. E somos uma empresa especializada em obras de alto padrão e obras comerciais. E nós atuamos já em 15 estados do Brasil. Estamos aqui na quadra I02 aqui do Granville. A nossa construtora se responsabiliza. Desde a parte documental, então, toda a parte de averbação, estruturação, se houver financiamento bancário, a parte de trâmites burocráticos, como a execução da obra, projetos complementares, e executar da melhor forma a ideia que o arquiteto propôs ao casal, né? No caso, a Mércia Marinho. E aí ela desenhou o projeto. Após aprovado, assessoria na parte dos projetos complementares, fundamentais, estruturais, acompanhamento e obra, e ajudamos no que for necessário para que a gente tenha um resultado excelente. O conceito desse projeto, dessa residência em um condomínio fechado, o principal pedido foi uma casa, né? Uma construção com amplos espaços e integrados com o exterior. Essa integração visual também foi um grande diferencial da obra, né? Com grandes vãos de esquadrias, uma volumetria marcante, né? E cores neutras. Ao entrar na casa, a gente já tem a visão de um grande pé direito duplo, o que também permite uma ótima visualização de todo o projeto. Hora de fazer o giro na Porto Belo Shopping. Mais uma vez, na minha companhia, Mércia Marinho. Dá para a gente especificar muita coisa para os projetos dela, então vamos dar uma circulada na loja. Eu adoro especificar os produtos da Porto Belo Shopping. E os meus queridos aqui são os marmorizados. A linha de marmorizados tem veios e padronagens incríveis, desde vários formatos, ele tanto no natural como no acabamento polido. Como a gente vai ver também, o branco corvelando, né? 90 por 90, que ele é um padrão clássico, fundo claro, e os veios acinzentados, que ficam sempre atemporal para este tipo de projeto comercial. Aproveitando o mês de novembro, tem vários produtos que estão na Black Friday, e a Paula vai nos mostrar alguns. A gente tem muita coisa, são mais de 200 itens com até 50% de desconto. A gente aqui está perto de um grande formato, né? Um 60 por um 60, que foi lançado recentemente esse formato. A gente também tem muitas lastras na promoção. 90 por 90, 60 por um 20, lá do outro lado da loja a gente tem uns 90 por um 80, são as petilastras, que são fáceis de você movimentar, de entrar em elevador. Então, muita coisa. Produtos novos que já entraram em promoção. Agora o nosso giro é na Vidraçaria Rochedo. A Méssia Marinho já está aí no showroom, e eu vou entrar para encontrar com ela. E aí, meninas, Méssia, já está aqui, tudo bom de Méssia? Tudo bom de Méssia? E olha, eu e Méssia, a gente não pode ver um espelho que a gente já está odiando o look, hein, Méssia? Mas não é um espelho, esse é o vidro reflector que a gente utilizou na cristaleira linda, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. E qual é a diferença? E ele dá esse efeito realmente de espelho, né? Muito legal, qual é a diferença do espelho para o... Porque o espelho, ele tem a camada de tinta atrás, que pede a visão do outro lado, então ele fica totalmente espelhado. E o reflector, não, ele é translúcido, que você vê o tempo aqui. E o outro lado. Você já usou no projeto, né, Méssia? Então vamos circular aqui pela Rochedo para a gente ver, escolher todos os acabamentos, os vidros, os espelhos para o projeto da Méssia lá nesse apartamento. Vamos lá? Vamos lá! Neste projeto, a gente utilizou vidros e espelhos da vidraçaria Rochedo. Espelhos na parede, para dar a amplitude e a sala no jantar. E uma linda brichaleira desenhada especificamente para o ambiente, que a gente também utilizou espelho no fundo, prateleiras de vidro, e vidro reflecta com perfil bronze nas portas, com iluminação LED, que deu um efeito bem interessante. A vidraçaria Rochedo já é uma empresa conceituada, com muitos anos no mercado, bastante tradicional na área de vidros e espelhos. Por isso eu confio e especifico para os meus clientes. Pois é, Méssia Marinho, hoje é dia de giro aonde? Na arte e conceito. Aqui que eles têm tudo de esquadrias, né? E a gente vai inclusive visitar também uma obra sua para ver já o produto executado. Salado, exatamente. Olá, você é bem-vinda. Obrigado. Obrigado, tudo bom? É um prazer. Especifico arte e conceito nos meus projetos, pela excelência do produto, atendimento e a pontualidade na entrega. Realmente eles têm esses três diferenciais que fazem a diferença em qualquer projeto. Música Hoje, mais uma vez, giro com o Méssia Marinho. Dessa vez, a gente parou onde, Méssia? Na Iluminar. Para saber tudo sobre iluminação, para ficar mais iluminada. Vamos lá? Música A iluminação é um item fundamental em todo projeto, né? Ela valoriza e realmente dá a luz. Qualquer detalhe que você coloca, é sempre um projeto que não pode faltar. E a Iluminar, que está nesse segmento há mais de 22 anos, traz uma consultoria especializada e produtos diferenciados, com um atendimento ímpar. Música E agora o nosso giro é onde, Méssia Marinho? Na Únion. Aqui a gente sabe tudo de automação, de audiovisual. Eu fico encantado, eu sou muito fã da Únion. E Méssia vai se contextualizar para cada vez especificar mais nos projetos dela, né? Não, Méssia? Música Quando se fala em tecnologia, a Únion é uma empresa bastante concentrada no mercado, quando se trata de home theater e automação. É importante contratar uma empresa que faça, desde a parte de todo o projeto, conforme a necessidade do cliente, escolha de os equipamentos e instalação, né? E eu confio bastante nessa equipe, que tem todo esse know-how e experiência realmente para poder executar esse tipo de projeto, que demanda uma mão de obra bastante especializada. Olha, dia de giro com Méssia Marinho. Dessa vez onde? Na Ibratim. Porque aqui a gente tem as melhores texturas, tintas para colorir os projetos da Méssia. Então vamos lá, né? Música É uma empresa que se preocupa muito com a sustentabilidade do produto, né? Sempre trazendo também, alinhando tecnologia ao processo, uma grande parceira em diversos projetos. Música Essa linha, inclusive, Projetato Travertino, foi utilizada em outro projeto, que vocês vão acompanhar, num tom mais terracota, dando um efeito rústico bem interessante a esse ambiente comercial. Essa mesma textura que a gente vai conferir agora numa obra. Música Dia de giro onde, Méssia Marinho? Aqui na Casa Jardim. Especificamente na Avenida Jatiuca, porque tem uma consultora que a Méssia não abre mão. Isso, Ronilda, minha consultora de cores, especialista. Quando eu tô com aquela dúvida, quem eu chamo é ela. E tem já uma obra certa, tem duas cores que você escolheu da... Isso, da coral, branco-areia, que a gente vai conferir numa obra agora. Então vamos lá, pra Ronilda mostrar tudo pra gente. Música Eu preciso daquele branco-areia, que hoje é o meu queridinho, das obras, que super combina também com o laminado, que a gente usa muito de anguia. Então ela é com aquela cor, aquele branco-berge, né? Exatamente. Que super combina com tudo. E eu adoro, eu acabo usando isso que você indica para os outros clientes também. Música Sabe por quê? Porque ele é uma folha assim, que comunica com qualquer canalidade. Tá com dificuldade de um tom, vai pro branco-areia. Olha, tem uma novidade maravilhosa da Souvenir, que é o verniz-stem, a base de água para o deck. Com opção da cor natural, mogno e embuia. Que é mais fácil a gente achar e encontrar a base de solvente. E esse não, é a base de água. Perfeito, já tem todas as casas-jardim, é lançamento da Souvenir. Vamos aproveitar que agora é hora de renovar os decks. Em uma loja que eu venho sempre, praticamente todo mês, estou aqui com meus clientes, indicando os melhores produtos e as melhores marcas para as obras. Nesta obra específica, a gente utilizou o branco-areia da Coral, junto também com o branco-gelo e branco-neve, que também estão sempre presentes em toda a obra. Música E olha que ele já chegou aqui para o nosso giro de hoje, Mércia e Marinha. Tudo bom, minha querida? Hoje é a Sierra, né, com esses móveis incríveis para decorar os projetos de Mércia. Vamos lá? Vamos lá. Vamos galimpar. Mércia, o projeto, aí você já especificou, já escolheu algumas coisas, né? Isso. Para esse projeto, eu especifiquei a mesa de jantaçô no acabamento em pintura eletrostática e as cadeiras Memphis no tecido de linho cru com os pés em aço no tom dourado. E você também escolheu uma poltrona, né, para o living dela? Isso. O rol de entrada, especifiquei também duas poltronas Ayla no tom verde, que vai trazer um diferencial e um toque também clássico para o projeto. Música Então, a Sierra é uma marca premium, né, que dispensa apresentações, uma marca realmente que traz inovação e qualidade em todos os sentidos, nos materiais e, sobretudo, nesse acabamento que é um diferencial, um acabamento manual com materiais incríveis. E estou adorando essa fase, essa nova fase da Sierra, com um mobiliário com design mais contemporâneo, que a gente consegue realmente usar, utilizar em um público mais abrangente de clientes. Música